No Porto sente-se muito essa relação da rua e sentir-se muito a cidade medieval, que depois a cidade alarga para outros caminhos, mais para o ocidente e mais tarde para o oriente com industrialização. Nascer na Sé é diferente, morar na Sé é diferente, acredito. O bairrismo daqui da zona é diferente, a maneira de ser é diferente. Tenho aqui o património que é a igreja que toda a gente procura visitar. Estamos perto de... temos o rio mais cá em baixo. Praticamente dividida em duas partes, que se dividem justamente pela caixa de escadas central. Caixa de escadas esta, que no tempo iluminista recebe a clarabóia. Clarabóias estas, que são uma marca bastante forte das casas do Porto. A porta ganha uma dimensão mais alta com a casa da segunda metade do século XIX, quando o Porto recebe muita gente que vem de fora. Outro elemento que é bastante comum aqui no Porto e na cultura portuguesa também é o azulejo. Nós se olharmos, mesmo que as casas sejam arranjadas, as características estão lá na mesma, porque eles tentam sempre a fachada ficar igual ao que era de antes. Por isso as características da cidade vão ficar sempre, e espero que continuem sempre, igual. Esta autenticidade do Porto, que vem de há muito tempo, acaba por nunca se perder, porque todos os elementos, no fundo, são transportados para novas formas de trabalhar, e de interpretar os edifícios e de utilizar cada elemento destes enquanto elementos estruturais, nesta autenticidade que o Porto, com o tempo, acaba por nunca perder.